Olá alunos de violino, sejam muito bem-vindos a esse canal e se você tem dificuldade de tirar um som bonito e já pensou até em desistir de tocar violino você precisa assistir esse vídeo até o final que você vai entender o porquê que o seu som não está legal e o que você precisa fazer para você melhorar esse som beleza? Eu me chamo Fabrício Martins, sou professor e violinista profissional da escoladeviolino.com.br então fica comigo até o final e vamos estudar Bem, primeiro vamos entender o que seria um som bonito no violino um som bonito é um som agradável de ser escutado nada mais que isso, tá? Uma maneira simplória de dizer e muitas das vezes quando a gente está tocando sai aquele som estridente demais que às vezes até o gato sai de perto ou o cachorro sai de perto quando a gente está tocando por que que acontece isso? Existem vários fatores um dos fatores principais pode ser a postura principalmente no início, quando você está começando a estudar às vezes você não tem uma postura adequada então você fica muito tenso porque é muita coisa pra gente pensar, né? o violino no local certo, o arco, segurar o arco da maneira correta e aí a gente fica todo tenso sai aquele som craquelado, sabe? Parece aquele som de gato miando então, isso pode ser por causa da sua postura então tente, né? Colocar a barriga pra dentro, estufar o peito pra fora deixar os ombros bem relaxados e uma maneira de você melhorar isso é estudar de frente para o espelho tá bem? Braço bem relaxado postura bem ereta, os pés afastados na direção mais ou menos do seu ombro isso é uma boa postura você já reparou que as pessoas que falam bem as pessoas que tem uma voz bonita, uma voz imponente, segura elas tem uma postura bonita vou dar um exemplo aqui, claro, do William Bonner, por exemplo aquele jornalista ele tem uma voz bonita, fala imponente repara a postura dele e preste atenção isso em várias outras pessoas também que você conhece tá? Porque tudo está conectado é difícil a pessoa ter uma voz bonita se ela tá toda xoxa, assim no canto ela costuma ter uma vozinha mais, né? falar insegura então, no violino também é assim se você tem uma postura bonita o seu som, naturalmente, ele vai sair um som mais seguro e mais bonito também portanto, estúdio de frente para o espelho bem relaxado dica de número 2 o ponto de contato perfeito tá? o som, pra gente produzir o som então, a gente precisa, né? tocar com o arco e é aqui, no caso, a nossa mão direita tá? o ponto de contato perfeito é entre o cavalete nem muito encostado no cavalete e nem muito encostado no espelho essa partezinha aqui se chama cavalete e essa parte preta se chama espelho então, aqui, ó mais ou menos no meio dos dois é o melhor ponto de contato se você for muito pro espelho o seu som vai sair um som mais aveludado um som mais de flauta e se você chegar mais pro cavalete vai sair aquele som arranhado sabe? que chega a irritar que nem quem tá de longe consegue ouvir então, o ponto de contato perfeito isso pros violinistas que estão iniciando tá bem? o melhor ponto de contato é aqui bem ao meio tá legal? dica de número 3 lembre de respirar quando a gente tá muito tenso a gente prende muitas das vezes a nossa respiração e o som sai horrível portanto, sempre antes de começar a fazer uma escala estudar ou tocar uma música respire bem fundo pense com um ar azul entrando em você e depois solte a primeira arcada solte aquele ar cinza com toda a sua atenção pra ela ir embora de vez na primeira nota e depois continue lembrando de respirar enquanto você tá tocando isso é muito comum acontecer muitas das vezes eu peço meus alunos pra tocar uma escala chega na metade da escala o aluno tá sem ar não lembra de respirar e aí da metade pra lá o som fica horrível por causa disso porque não lembra de respirar tá bem? então lembre sempre fazer esse exercício de respiração enquanto você tá tocando dica de número 4 depois dessa dica de número 4 vai vir um bônus também incrível que eu vou mostrar pra vocês beleza? vamos lá então dica de número 4 estude corda solta e estude bem lento independente do nível que você está estudar a corda solta é muito importante e te dá uma sonoridade muito boa tá? a gente estuda a corda solta porque a gente não precisa estar se preocupando com o dedilhado se eu tô aqui estudando e ao mesmo tempo fazendo um dedilhado eu estou me preocupando com mais coisas ao mesmo tempo estou preocupado com meu som com afinação com dedilhado só aí já são três coisas então se eu estudar só a corda solta eu vou estar com meu foco totalmente no som e assim eu vou conseguir melhorar ver aonde que eu preciso melhorar tá legal? agora o nosso bônus esse bônus é um exercício tá? de corda solta algo simples que independente do seu nível você deve fazer pra melhorar o seu som existe um exercício chamado One Minute Ball que é um minuto de arco nesse um minuto de arco o que você precisa fazer? você tem um relógio ali pra você clicar no tempo e aí você vai descendo o seu arco durante um minuto só que um minuto é muito tempo você tem que tentar manter a constância do mesmo som do começo ao final mas não precisa começar por esse um minuto por exemplo tá? você pode começar por dez segundos ou até nem se preocupar a princípio com um minuto de arco você pode só fazer do meio pra ponta o mais lento possível que você consegue fazer coloquei meu arco no meio e vou fazer o mais lento possível tá? lembrando sempre ponto de contato perfeito aqui ó no meio nem muito pro espelho nem muito pro cavalete tá? bem no meio do arco vou até embaixo e vou voltando somente até o meio a princípio você vai fazendo do meio pra ponta depois você vai aumentando a quantidade de arco e depois cada vez mais lento está bem? então estude todas essas dicas que eu te passei hoje e uma coisa é possível ter um som bonito com violino chinês com qualquer violino tá? não importa se o seu violino é de trezentos reais que você comprou usado o que eu quero dizer é que se você não tiver a técnica não importa se você está com violino caro ou se você está com violino barato o seu som não vai sair legal tá? é o mesmo que dá uma Ferrari pra uma pessoa que ela não sabe dirigir ela não vai aproveitar o melhor daquela Ferrari então se você praticar tudo isso que eu te falei com o violino que você tem você vai conseguir tirar o melhor som dele beleza? então nós ficamos por aqui compartilha esse vídeo dê um like escreva aí se você tem alguma dúvida também que eu possa te ajudar eu posso fazer outros vídeos também sobre a sonoridade e vamos estudar até mais que eu vou fazer a sonoridade e vamos para a sonoraidade Obrigado.